Olá, meu nome é João Carlos Trozescal, sou juiz do trabalho da 12ª região de Santa Catarina. Estou participando do projeto da Escola Judicial do Tribunal, chamado Reforma Trabalhista em Minutos. A seguir, farei alguns comentários sobre as alterações promovidas pela Lei 13.467 de 2017, em especial as alterações do artigo 461 da CLT. O artigo 461 da CLT trata do princípio da isonomia salarial e também tem base constitucional através do princípio da igualdade. O princípio da igualdade significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. A primeira alteração legislativa verificada no artigo 461 diz respeito ao local da prestação de serviço. Anteriormente, para fins de exparação, é necessário que o trabalhador tivesse prestado serviço na mesma localidade que o paradigma. Atualmente, ainda que tenham trabalhado na mesma localidade, é possível que o empregador estabeleça diferença salarial para fins de atrair um dos trabalhadores ou destacá-lo para aquele local de difícil acesso, por exemplo, ou localizado em uma região da cidade não tão atrativa. Como, por exemplo, podemos citar as empresas que têm lojas em shoppings, no centro, na periferia, em local não servido por transporte público. Então, esta diferença de acesso e de local de trabalho pode ser equilibrada em relação aos trabalhadores, pagando um salário melhor para aquele que realmente tem que fazer um maior deslocamento ou que trabalha em um lugar não tão agradável. Outra alteração promovida pela Lei nº 13.467, de 2017, diz respeito ao tempo de serviço na função. Anteriormente, para fins de equiparação, é necessário que os equiparandos não tivessem tempo de serviço na função superior a dois anos. Atualmente, além deste requisito, é necessário que os equiparandos não tenham tempo de serviço na empresa superior a quatro anos. E, evidentemente, o legislador visou privilegiar o histórico funcional do trabalhador, possibilitando que aquele que tem maior tempo de serviço para o mesmo pregador receba salário superior. A alteração legislativa apresenta aparente inconstitucionalidade, porque trata funcionários com a mesma produtividade de modo diverso. Possivelmente, esta valorização do tempo de serviço na empresa poderia ser melhor resolvida com a introdução de um adicional por tempo de serviço. Em relação aos quadros de carreiras e planos de cargos e salários, foram implementadas duas alterações significativas. A primeira, no sentido de eliminar a obrigação de chancela do Estado. Atualmente, o empregador poderá implementar estes instrumentos administrativos via regulamento de empresa ou por norma coletiva, não necessitando mais da intervenção estatal. A segunda alteração significativa foi no sentido de eliminar a obrigação de promoções por antiguidade. Anteriormente, as promoções deveriam observar uma alternância entre antiguidade e merecimento. No modelo atual, o empregador poderá implementar um quadro de carreira baseado apenas em promoções por merecimento, o que equilibra, de certa forma, a relação entre a qualidade do serviço prestado e o valor pago. Sendo certo que as promoções por antiguidade não tinham respaldo na produtividade, mas no histórico do trabalhador da empresa, que pode, como já referido anteriormente, ser resolvido através da implementação de um adicional por tempo de serviço. Para finalizar, foram introduzidas alterações no sentido de impedir equiparação com paradigmas remotos, contrariando jurisprudência consolidada do TST. Pela regra atual, não é mais possível a equiparação de trabalhadores que não sejam contemporâneos. Presumindo o legislador que, ao longo do tempo, os métodos de trabalho acarretaram modificações entre a realidade do paradigma remoto e o trabalhador, que são inconciliáveis. Também foi introduzido no artigo 461 da CLT, multa por tratamento discriminatório, o que já tinha base constitucional.